Fala pessoal, fiz uma entradinha aqui no índice, 5 minutos, mercado 17 e 20, não gosto de operar essa hora, mas deu um ponto contínuo, um ponto contínuo bonito, esse candle verde segurou na 21, esse aqui tentou romper, não conseguiu e aqui na superação da máxima eu fiz minha compra, entrei um pouquinho antes, porque já estava vendo que ia ativar, meti meu stop aqui embaixo e deixa rolar o trade agora, o volume eu gostaria que fosse maior, superasse essa 21, não superou, vamos acompanhar um trade, mais um tradezinho de correção para alvo nesse topo, um ou naquele outro, esse aqui de sexta-feira, eu deixei lá no de sexta-feira, vamos ver, mas se chegar aqui e eu senti que tem dificuldade, eu caio fora, deixa rolar o trade aí, daqui a pouco eu volto com o vídeo, está aí, está tendo uma certa dificuldade, não estou gostando muito desse movimento, vamos olhar em outro esprado, estou no 5, vamos olhar no 15, o que tem? Não, 15 ativou também, aí é o 9.3, teve a perna de alta, bateu na 200, deixou uma chuta estarra, abriu venda, venda de 147 pontos, bateu na 9, entrou em força compradora, o 9.2 nesse caso, porque esse candle fechou a base da mínima desse aqui, então ativou o 9.2, a entrada, coloca o stop aqui, só que a entrada do 9.2 foi aqui, beleza? Então esse é no 15, vamos ver no 30, o 30 é uma correção por enquanto, ele fez um rompimento de topinho anterior, de lateralização, voltou, não era hora para voltar aqui, porque estava muito perto da lateralização, já deu bastante tempo para descansar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descansou 6 candles, aí quando rompe, ele já volta a descansar, isso não é bom, tá? É um sinal do volume muito fraco, não entrou volume no rompimento, então não foi um candle de rompimento válido, porque faltou volume, tá? E afastamento para a zona rompida, beleza? Vamos ver o 60 agora, o 60 também está tentando um trade de rompimento, não rompeu, deixou uma sombra superior, volume fraco, deu 9.1 hoje pela manhã, tá vendo? A entradinha na superação da máxima desse candle, e o alvo seria onde eu coloquei minha venda realmente, tá? Alvo 1, né? E o alvo 2 no topo do dia 3, beleza? Vou até colocar uma setinha lá, e o meu trade é nos 5 minutos, então por enquanto eu estou carregando pelo 5, tá? Então, por enquanto, os prazos estão bons, né? Está faltando é volume realmente, tá? Faltando volume nessa segunda-feira. Mostrar o trade que eu mostrei no Instagram, BMG, né? Negriário, aqui coisa linda, né? Eu coloquei um post no Instagram, ó, nesse final de semana, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? A gente está aqui, ó, eu coloquei esse post com vários ativos, tá vendo? Deixa eu ver se eu trago para cá, ó, índice futuro, em cima da 21, não ativou ainda, depois, YouTube, já tinha ativado sexta-feira, depois, BIPAC, já tinha ativado sexta-feira, PSC3, ativou hoje, Ibovespa, não ativou ainda, Banrisul ativou sexta e foi embora hoje, depois eu mostro, Even, já tinha ativado, ainda não olhei hoje, e BMG, B4, é essa aí que vocês estão vendo, treidaço, 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 postzinho que eu fiz nesse final de semana aí para vocês, olha que trade lindo, cara, sensacional, né? Lucro aí de 15,80, entrada aí na violação, tá? Um centavo acima da máxima de sexta, então a máxima foi 3,05, entrada 3,06, ele abriu aqui embaixo, 3 e 2, então deu para muita gente pegar, deixa eu ver o outro que era, Even, deixa eu ver Even, como é que está, Even 3, Even 3 ativou e não andou ainda, ativou sexta, o stop você coloca aqui embaixo, tá? Ó, deixa correr, hoje não entrou volume, então dificilmente anda, BIPAC, BIPAC 11, peraí, BIPAC 11, ah, coisa linda, ativou sexta, ó, e hoje andou, né? Vamos colocar certinho aqui, é na máxima, mais ou menos 3% de lucro, belo trade, tá? IBOV, o IBOV ainda não ativou, ó, tem que superar a máxima de sexta-feira, não superou o índice futuro, também não ativou, por isso eu estou tentando esse day trade no índice, tá? Para justamente tentar pegar, me antecipar o swing, o swing é só se ativar aqui, ou se hoje fechar aqui, tu baixa o gatilho, tá? Então vamos voltar lá para o IG24, para acompanhar aquele trade que eu entrei, que está bem devagar por enquanto, tá? Ó, ó, lá, fez a correção novamente, já tem a 21 aqui para dar suporte, a 9 para dar suporte, vamos ver se vai, tá? Primeiro alvo é esse topinho ali, um contrato por enquanto, tá? Eu já cheguei na bolsa tarde hoje, né? 4 horas, mais ou menos, aí não deu para eu fazer muita coisa, tá? Estou fazendo esse tradezinho só didaticamente para ver se vai, mas eu não gosto de operar nesse horário, ok? O volume costuma cair bastante, né? Na parte da tarde do índice, mas é, de forma didática, vale a pena mostrar as diversas... Estou postando aqui no Instagram, né? O vídeo está até correndo, eu esqueci de tirar, mas deixa aí, está indo, ó, volume que não melhora, pessoal, está bem fraco o volume, né? Vamos colocar no Intra1 para ver se puxou muito, ó, está esticado, nada de comprar no Intra1, a compra do Intra1 foi aqui embaixo, tá? O do Rompimere citou barra elefante de ignição, tá vendo? Entradinha no fechamento dela, já deu 80 pontos, o alvo é aqui, ó, onde eu coloquei a minha saídinha, vou até colocar aqui embaixo, tá? Tá? Então, Intra1, pode comprar aqui, porque aqui está longe, agora, ah, eu quero comprar, então joga no 5, 5 já foi também, tá? No 15, o 15 deu entrada aqui embaixo, 9,2, tá? Já mostrei, ó, quem entrou no 15 já está com lucrinho aí de 131 pontos, eu entrei no 5, no PC, tá, pessoal? Ó, PCzinho aqui, ó, aqui nesse candle, aliás, né, que desloca o gatilho, já estou com um lucro de 180 pontos, né? Fiz uma adição de Red Bar ali, ignorada, né? Barra vermelha ignorada, aí meu ponto de cobertura subiu, minha compra subiu um pouquinho, trade bonito, sexta-feira eu já tinha feito um trade legal, eu até fiz um vídeo, né? Acho que foi sexta, acho que foi sexta, ou quinta, não me lembro, e está indo aí, vamos ver se bate no alvo, já está perto, já vai chegando aqui na zona, ó, aqui é a zona, eu gosto de marcar esse candle, tá vendo? Ó, o primeiro corpo de candle, qual é o primeiro corpo? Seria essa abertura, tá vendo? Ó, e aqui é um fechamento, ó, como ele está acima, e essa máxima aqui, então aqui é a zona de resistência, bateu aí, você já pode sair fora, tá? Eu poderia colocar aqui, colocar no meio, colocar lá em cima, deixa lá em cima por enquanto, tá? Qualquer coisa saiu fora da metade, porque eu estou vendo uma certa dificuldade para sair, né? E o volume não aumenta, né? Impressionante, o volume não aumenta, 17 de 33, e o índice vai ficando bonito para amanhã, ou hoje ainda, ativar lá, ou esse bobeiro até deixa, hein? Nem era bom sair desse trade não, tá? Porque ele vai ativar o diário, né? Ó, ativação do diário é aqui, ó, 134,040, né? Se bobear, eu levanto essa minha segunda venda, depois eu vejo, vamos lá, ele está indo buscar lá, olha quem está aí no caminho, é isso, ó, a 200, ó, a 200 do 15, que esbarrou aqui essa alta do power breakoutzinho, né? Está novamente no caminho do índice, hein? Se bobear, eu meto uma, já saio fora aqui de 1, tá? Viu que tem uma média média ali no 15, ó, essa verde é MM200, é uma média que geralmente segura aqui, ó, segurou, olha como ela segura, tá vendo? Tanto a queda quanto a alta. Então, a média, você não precisa ficar esperando bater na média, não, aqui é uma zona de influência, eu sempre falo isso, ó, tem um campo magnético, tanto acima quanto abaixo de qualquer linha que você traça através do gráfico de preço, preço, tá? Ou médias, né? São campos magnéticos, LTA, LTB, né? Por isso que às vezes eu não fico esperando bater certinho, não, já coloco no bolso o meu lucro, ou o prejuízo não, o prejuízo eu espero bater no stop realmente, tá? Lucro bom é lucro no bolso, não tem acreditado? Lucro bom é lucro no bolso, o importante é estar no bolso. É, muito fraco o volume, por enquanto. Faltam oito segundos, tá vendo? Por tempo, sete, seis, cinco, pra esse queno terminar, não tem mais compra, tá, pessoal? Agora, ó, vai chegar aqui, se quiser coloca, 133, 825, também começa a zona, tá? De resistência. Tá quase batendo lá no meu alvo 1, que é o topinho anterior, eu entrei aqui, né? Ponto contínuo, tá? Setup PC. Já chegou na zona de resistência, que eu falei, se eu quiser eu já coloco no bolso, tá? Aqui já é a zona, né? Primeiro corpo de candle e limite externo da sombra superior. Limite máximo lá. Lembrando que eu tô com dois contratos apenas, tá? Não é um stop muito grande, ó, stop tranquilo, sem pontos, né? Então, tá aí, como o volume tá baixo, eu entrei bem pequeno mesmo. Infelizmente, não entrou o volume, tá? O volume já era pra estar nesse naipe, ele já teria ido embora, né? Deixa eu ver o gráfico diário do índice pra ver o volume, ele falou que tá bom no diário, tá ruim não, tá? Mas tá bem inferior ainda ao fechamento. Aqui ele vai ativar o PC, tá? O ponto contínuo na 21, que a BMG ativou, ó, lindo trade, putz grila, coisa linda. Da BIPAC ativou, YouTube ativou, né? Na sexta, ó, mas hoje não tá andando YouTube. Even ativou também, ó, mas hoje também não andou, olha o volume da Even, muito fraquinho, tá? Vamos lá voltar pro meu trade. Não posso dar mole não, tem que ficar de olho, né? Vamos lá, filho, vamos lá. Pelo quanto eu tô bem. Trade na sexta, trade hoje no lucro. De grão em grão a galinha enche o papo. Não pode ter ganância de querer operar muito pesado, que aí dança, tá? Isso é sorrateiro, né? De repente ele dá um pancadão pra baixo. E já era. Devolve esse lucro aí rapidinho, né? Tá o quê? 300 pontos aproximadamente do meu stop. 500, 360, né? Não, 320. Meu stop tá aqui. Esse rompimento de topo anterior eu não faço essa compra não, porque já tá meio esticado, tá? As médias ficaram muito lá embaixo. Então esse eu não faço. Se romper esse topinho é a entrada válida? Até é, mas eu não faço porque, tá vendo, ó? Porque ele já vem direto da minha entrada até agora. 225. Pra romper 250 pontos, eu prefiro esperar romper e fazer um pullback depois. Pessoal, vou colocar no bolso 1, tá? Por quê? Porque pode sair um topo duplo aqui, ó. Um topo, dois topos, voltar aqui tudo, tá? Então 1 eu coloquei no bolso. Já vou ajustar meu stop aqui, ó. Vou até levantar meu stop no ponto de entrada. Pronto, ó. Coloco no ponto de entrada. Tá vendo, ó? Porque eu não tenho mais risco de ter prejuízo. Aqui foi minha entrada. Original foi aqui embaixo, tá? Pronto. Não tem mais risco. Senão eu deixo o stop aqui mesmo, tá? Mas eu tô com 71. Se voltar eu devolvo 37, sai com a metade. Ó, outra venda eu coloquei no gatilho de entrada do diário. Esse bobel eu até tiro, tá? Que é o topinho do... Esse topo aqui, ó. Tá vendo, ó? Não, esse aqui, aliás, ó. Vou até levantar lá, ó. Ó. Que seria a entrada do diário, né? Então eu prefiro colocar no bolso, por quê? Porque aqui ele pode ser um topo duplo, ó. Topo 1, topo 2. Tô sentindo dificuldade, não entrou volume. Então ele pode dar uma corrigida forte aqui. Então eu vou garantir já uma parte. Ó lá, entrou uma venda pesadinha, ó. Tá vendo, ó. Vou colocar no 1 minuto, ó. Porradão que deram, ó. Tá vendo? Ó lá. Como eles são filha da mãe com volume, ó. Então o 1 minuto deu uma pancadinha boa. Então eu prefiro colocar no bolso, né? Mas vamos deixar o 5. Eu tô carregando no 5. É a média do 15, ó. A 200 do 15 é que vem segurando, tá? Vem empatando aí. O volume é muito fraco, infelizmente. Quem entrou no 15 já tá com lucrinho. Setup 9,2 de 200 pontos, tá? Deu 200 pontos, né? Bonitinho o trade esse, hein? Rompeu, pubecou, né? Lateralização, power breakout e depois foi embora, tá? Tá tendo a dificuldade de passar. Se passar dessa 200, vai embora, tá? Eu acredito que vai embora. E vai embora bonito, hein? Me arrisco dizer que vem buscar 135, né? 158 depois de ativar o diário aqui, tá? Tem um belo espaço pra subir aqui. Caso ative esse diário no intraday, é mil pontos pra subir, tá? Tem que passar dessa 200. Porque a 200 é a barreira aí a ser transposta. Segue o movimento corretivo. Agora tem a média de 400 flats com a 9,21. Uma boa zona de suporte, tá? Boa zona de suporte aí. 400, o Hilder, né? 9 exponencial e 21 aritmética. Deixa eu ver a 21 ponderada. 21 ponderada tá aqui, um pouquinho acima da aritmética. Vou mostrar o Intra1, né? Deu um porradão, olha como corrigiu. No Intra1 é o PC, tá? PC de compra. Pena que perdeu a 21, né? O ideal era ter ficado aqui. Vamos ver se esse Kendo reagir, fechar acima da 21 ainda dá pra pegar. Mas tá vendo se eu não coloco no bolso? Eu senti que tava difícil aqui, ó. Opa, deixa eu meter no bolso. Tá vendo? Não entrou volume nesse outro trade que deu aqui, ó. O volume ficou baixo, tá vendo? Quando o mercado vai fechar também, o pessoal começa a colocar no bolso. Eu vou ter que colocar porque se chegar aí perto do horário, eu vou ter que pagar a corretagem de mesa, né? Então eu vou ter que liquidar antes de... Acho que é 17,55, né? Que entra no leilão. Senão é uma pancada, cara, que eu pago. Olha lá. Viu como devolve rapidinho, pessoal? Pra cair é tudo mais rápido, né? Pra subir é uma dificuldade. Pra cair é 180 em 4 candles. Mas deixa rolar. Colocar no 5. Tá perdendo a 9. Vamos ver se a 21 se segura, tá? Se bobear se segurar nessa 21, até entra de novo. Olha, pessoal, a pancada que deram. Olha a pancada que deram. Tô falando do topo duplo. Não falei do topo duplo a possibilidade? Se eu não faço RP, eu tava perdido, tá vendo? E vieram buscar também o topinho duplo, ó. Deixa eu juntar mais pra vocês verem. Não, é um topo duplo muito bonitão, porque essa perna de alta foi pequena, mas a galera não quer nem saber, tá? Entrou vendendo pesado, pesado, ó. Tô quase pegando o meu stop. Fui subir o stop, né? Agora já desarmou o PC aqui, tá? Porque esse aqui não fechou abaixo, né? Desarma o PC. Agora não tem nada aí não, tá? Vamos ver se sai um martelinho aqui nessa zona de suporte. Olha o que é uma zona de suporte, ó. Tem esse topo, tem esse aqui, tem esse aqui. Hum, não deu. Se deixasse o martelinho aqui, ia ser top. Aí eu tentava pegar de novo. Uma 9 já virou, 21 virando pra baixo. Num minuto tá brabo, cara. Ó, vou ser estopado, né? Pronto, fui estopado, né? Mas deu um tradezinho aí, 27 reais. Infelizmente, estopou, né? Mas deu pra garantir 27, vai dar realização parcial. Agora provavelmente vai vir buscar aqui embaixo, ó. Deixa eu ver o 5, se já chegou na 21. Ah, tá na 21 do 5, né? Vamos ver se segura ainda. Bem pesado mesmo, tá? Pancadão. Entraram vendendo pesado. Mas é isso, então, galera. Ó, fiz uma comprinha na superação da máxima desse quinto vermelho, tá? Uma comprinha bem arriscada, né? Vou colocar o stop um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Vou colocar muito junto, não, que a velocidade tá grande. Ok? É, compra muito arriscada, porque a 9 tá caindo, mas tem a 15 minutos a 21, né? 21 não, a 9 e no 5 a 21, ó. Tá? Ó, que beleza. Barra elefante bonita. Show, show, show. Ó, já me dando lucrinho. Vou colocar onde meu saído? Minha saída do evento tá aqui, ó. Ó, ativando o barra elefante, se eu quiser eu entro, ó. Vou entrar mais uma. Entrei mais uma. Barra elefante do palé. Barra elefante do palé. Que tá entrando nessa barra elefante agora. Onde vai estar o stop? Agora eu vou colocar o stop abaixo da barra, os dois, tá? Pronto. Dois contratos, coloco um aqui. Né? Deixa rolar agora. O outro eu vou colocar mais lá no alto. O dobro. Vamos lá. Coisa linda, coisa linda. Dezessete, cinco, um. Eu vou ter que sair fora. Não pode deixar dezessete, cinco, cinco. Porque a Clia chega dezessete, cinco, cinco. Ela... Eu acho que ela... Eu não posso sair mais, entendeu, pessoal? Então vou ficar de olho aqui. Eu não posso deixar ir pra leilão, não. Você vê que é leilão das ações. Mas do índice eu geralmente não opero essa hora. Eu não sei. Tá? Tá tendo uma dificuldade aqui na vinte e um, tá? Deixa eu ver se no dois tem alguma coisa. Nada. No cinco. Nada. Olha se o cinco ativar esse Twin Towers aí, hein? Se superar a máxima desse quendo vermelho, fica PCzinho, tá? PCzinho. É, vou colocar uma parte no bolso aí, tá? Vem de um a mercado. Porque eu tava ligando nessa vinte e um. Eu, como eu vou ter que realizar, não vou dar mole de novo, não. Aqui eu já ajusto o meu stop. Vou colocar pertinho do ponto de entrada. Meu stop, ó. Tá tendo muita dificuldade aí nessa vinte e um. E minha saída, vou ver se eu jogo aqui mesmo, cara. Que dificilmente vai vir. Pera aí. Não consigo baixar. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui o gráfico rapidinho, pessoal. É, vou deixar aqui mesmo. Vamos lá, dezessete, cinco, três. Se daqui a dois minutos não bater, eu vou ter que sair antes. Senão eu vou ter que pagar uma corretagem caríssima, né? Minhas duas últimas vezes eu paguei trezentos reais de corretagem. Outra vez eu paguei quinhentos. Que é a mesa que encerra, entendeu? Mas vamos lá. Trelezinho bom aí, viu? Fiz umas duas entradas depois. Sensacional. Quando superou a máxima desse quinto, né? Eu falo sempre. A máxima vem caindo. Primeira superação de máxima é compra. Né? E depois na barra ele é fã de ignição, ó. Aí eu mudei o prazo agora. Agora eu tô no intra um. Que no intra cinco eu encerrei o trade. Um eu saí na RP. O outro eu fui stop gain, né? Voltou. Que eu tinha ajustado o stop. E tá aí paradão, né? Esse nível da 21 tá segurando, infelizmente. Tem gente pensando em perder essa mínima pra jogar aqui embaixo de novo, hein? Tá? Pode dar mole não, ó. Já até perdeu, eu acho, ó. Dezessete, cinco, quatro. Mais cinquenta e dois segundos pra eu sair fora, tá? Então quando tiver faltando em cinco segundos, eu vou ver se eu caio fora. Porque aí vai entrar leilão. Vou zero, tá? Vou apertar esse botão, cancelar a ordem, zerar, que aí cancela tudo. Vinte e oito, vinte e nove, trinta. Vamos ver se vai lá. Vamos lá, filha. Muita briga, né? Opa, tá indo. Vato dois, quatro três. Vou zerar, galera, agora. Pronto, zerei, tá? O índice eu não sei se vai até dezoito, né? Mas os outros ativos eles colocam. Tá entrando leilão, né? Tá vendo? As pontinhas vermelhas é tudo leilão, ó. Então, beleza, ó. Recuperei, ó. Cinquenta e três, tá bom. Fiz quatro trades hoje, né? Vamos recapitular os trades que eu fiz? Cinco minutos. Ponto contínuo. Primeira entrada de um contrato aqui, stop aqui. Depois, ele subiu quando ele rompeu essa barra ignorada de vermelha. Aqui eu comprei de novo. Dois contratos. Deixei o stop aqui embaixo. Coloquei uma RP aqui, né? Nessa zona de resistência e outra lá em cima. Aí abaixei meu... Aí peguei depois meu stop. Quando eu fiz RP, meu stop eu trouxe pra cá. Pro ponto de entrada. Fui estopado aqui. Aí joguei no intra1, né? Aí quando superou essa massa do intra1 eu comprei. Depois, quando fechou a barra elefante eu comprei de novo, tá? Então eu fiquei com dois contratos. Aí tive um stop, eu deixei aqui. Saí com um aqui. Porque bateu na 21, ficou demorando. Aí depois levantei meu stop. E saí no tempo, né? Pra não ter que pagar a corretagem de zeragem. Aquela zeragem que é pela mesa. É muito cara, tá? Então deu 53 reais de lucro. Tá bom, né? Já é lucro líquido isso? Não sei, tá? Não sei. Bonito os trades, tá? É isso, galera. Um abração. Fiquem com Deus, tá? E índice tem que ser rápido. Senão você devolve, né? Tá? Até mais.